Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra você que quer chegar no Natal positivo, não sei de quanto tempo você tá operando, né? Se você tá operando desde o comecinho do ano, a sua obrigação já é estar bem positivo ali, né? Mas se você tá começando a operar agora, se você chegou agora, se você tem uma meta pra chegar ali em Dezembro positivo, qual que é a vantagem de chegar em Dezembro positivo, né? Que você já vai entrar ali em 2000... Ah, eu tô esquecendo, né? O bom é que é o seguinte, você vai entrar aí, né? 2025, já bem mais animado, né? Já confiante, já... O mais importante de tudo é o seguinte, se você conseguir chegar em Dezembro positivo, é que você já tá ali dominando o jogo, né? Porque pra você ser consistente ali, ganhar alguma coisa no mercado, durar meses ali positivo, né? Você vai ter que ter ali uma estratégia vencedora, esse é o primeiro passo, entendeu? Então, se você conseguir, possivelmente tá conseguindo aplicar essa estratégia. Isso é mais importante do que o dinheiro que você possivelmente consiga fazer até Dezembro. Então, assim, a estratégia tem que ser muito bem desenhada, tá? Tem várias formas de operar, gente. Eu, por exemplo, com a FireMate, na teoria dos ciclos, no Shao SD, eu opero buscando mais pontos. O que que é mais pontos? Cara, eu busco pontos pra caramba, eu busco 1500 a 2000 pontos no Shao SD toda semana. Isso é muito ponto pro Forex, cara. Mas eu sei que eu sou capaz e eu sei que a técnica permite isso, entendeu? Eu já entendi ali um pouco de todo o contexto da técnica, o início, o meio e o fim. E eu sei que se eu seguir uma sequência com ela por X tempo, eu sei que eu vou sair vencedor se eu aplicar aquela repetição por muito tempo. Então, é uma estratégia que eu busco muitos pontos. Qual que é a desvantagem? A gente vai pegar ali durante o ano algumas semanas de baixa volatilidade. Nem que o mercado não vai se movimentar tanto. São semanas que possivelmente a gente sai no 0 a 0 ou num prejuízo até pequeno. E isso é base pra qualquer estratégia, entendeu? Por exemplo, qualquer pessoa que opera em rastreadores de tendência, tipo média móvel, bollinger bens. Qual que é a ideia dessas estratégias? Você pegar ali uma média, duas médias, high low, 30. 30 períodos high low, máximas e mínimas ali. Você vai tomar vários stops curtos, tipo 7, 8, 9 stops curtos, entendeu? E vai pegar ali 2 ou 3 takes ali, seguindo a estratégia. Fechou na média de cima, compra, sai na média de baixo, vende. Sai na média de cima, compra e fica fazendo esse joguinho. De 10 você vai errar 7, entendeu? De 10 você vai errar 7. Só que são 7 stops curtos. As 3 que você acertar, você vai pegar grandes surfadas e vai pagar todos os stops e ainda vai sair no lucro. Se você conseguir fazer isso mais tempo, você vai ser lucrativo. Então se você perguntar pra mim, Marcelo, a média móvel funciona? Óbvio que funciona. O problema é que você não vai estar presente ali em todas as oportunidades. Então vai ter oportunidade boa que você vai perder, né? E isso vai atrapalhar o teu jogo. Então saber o que você vai operar é muito importante, né? Então você pode estar operando curtinho, que é o scalping, a operação mais curta, gráfica M1. Tem gente que opera gráfica M5 na Fiamate. O mais importante é você entender ali que tem que fechar positivo, entendeu? Tem que fechar positivo e não pode perder muito dinheiro. Então assim, repetição é você não trocar a sua estratégia nem em semanas que você fechar no prejuízo, entendeu? Porque o prejuízo faz parte do jogo, vai ter alguma semana ali que você vai sair no prejuízo. O importante é você ter uma taxa de acerto alta. A Fiamate, por exemplo, ao contrário de qualquer estratégia por aí, a taxa de acerto dela é alta. Se você opera certinho, ali no ritmo certinho, faz as manobras corretas. Quanto mais conservador, maior a taxa de acerto. Eu tenho contas na Fiamate com 96% de taxa de acerto, 93%, fica ali 92%. E assim, são contas que eu abro pouquíssimas ordens, tipo, cara, eu abro duas, no máximo três ordens na semana. Entende? Semanas ruins. Eu praticamente ali, eu saio no 0x0, ou seja, a sequência de semanas que eu fico nela operando positivo é muito grande. Em algum momento ali eu vou tomar um stop, ou em algum momento eu vou encontrar o padrão de três stops. Quando eu encontrar o padrão, quantas semanas eu já não tava positivo, entendeu? É isso que vai me deixar positivo. Então assim, o que é fechar positivo, né, cara? Você tem que ter uma média ali de meta, cara. A meta é baseada em cima do risco. Então quanto você tem na conta pra operar? Né? Ah, Marcelo, eu tenho 200 dólares. Ok, o seu risco por ordem, você tem que pensar assim, tem que ser um lote que não te deixa nervoso, um lote que não deixa você com medo, um lote que não te deixa ansioso, um lote que permita você abrir a ordem e ir dormir, entendeu? E geralmente ali é um, dois por cento de risco, cara. Se você colocar ali dez por cento, vinte por cento, você vai ter pouquíssimas mãos pra jogar, entendeu? Se você colocar ali um por cento de risco, você tem que errar muitos trades pra quebrar a conta, você tem que ser muito ruim pra quebrar a conta, é impossível. Nem com uma estratégia ruim você vai quebrar essa conta. Um por cento de risco, você nunca vai quebrar essa conta, entendeu? E isso vai te dar mais tranquilidade pra entender como que a técnica funciona ao longo do tempo, ok? Não é em uma semana que você vai entender. É, um por cento de risco, você vai buscar uma média ali, eu já falei, eu prefiro operações mais longas. Por exemplo, Marcelão, scalp ou ali, né, o jeito que você opera mais posicionado no M15. Cara, sem sombra de dúvida o M15, porra. Eu busco dois mil pontos, eu não vou pegar nunca dois mil pontos operando gráfico M1. Ah, Marcelão, mas lá no M1 você não precisa entrar com o lote mais alto? Eu falo, não, eu já tô entrando no M15, que o lote que eu entraria no M1, porra. E eu vou pegar mais pontos no M15, entendeu? Então eu prefiro o M15. Então assim, eu vou buscar ali uma média de dois mil pontos. Então se eu tô arriscando ali um por cento no stopzinho que ele tem que ficar posicionado lá embaixo, eu vou buscar ali uma média de ganho, às vezes de três, quatro por cento na ordem, entendeu? Dois por cento numa ordem já é muito. Então tá ótimo. Então bota ali, porra, dois por cento. Quanto que é dois por cento ali do dia que você tá operando? Aí você multiplica isso ali, toda semana você bota uma meta ali de dois trades na semana, operando bem pouquinho pra você que é iniciante, entendeu? Então possivelmente ali, se você faz isso por muitas semanas, é o que você vai chegar ali no fim do ano. Agora, se você começar a querer operar, né? Com cinquenta, sessenta, cem por cento de risco, possivelmente aí você vai chegar quebrado. Um outro ponto importante também é o gerenciamento de risco, tá? Porque, assim, como eu falei, você arriscou ali um por cento, vai buscar ali uma meta ali de dois por cento na semana. Se você for fazer um trade a mais ali durante a semana, se você já bateu a sua meta, primeiro que é legal você evitar ali, né, é operar. Se você bateu a meta, evita operar. O mais difícil é o seguinte, cara. Até pra mim, assim, vocês que tem, eu tô com 23 anos já desenvolvendo a minha técnica, trabalhando com gráfico, entendeu? E, assim, pra quem bate meta na terça-feira, a minha estratégia permite muitas vezes bater meta na terça-feira, assim. É raramente uma semana ou outra, numa região muito ali de linha adequador de cinquenta por cento ou cem por cento, uma região importante, que geralmente o mercado tente a parar ali, tipo, duas, três semanas. Mas, geralmente, ali, terça, quarta-feira, já bate meta. E o mais difícil ali, muitas vezes, é você entender que não dá pra operar mais, entendeu? Pô, eu não vou operar mais, a semana já foi. Em algum momento ali, você vai sentar na frente do gráfico, vai apertar o botão, até eu tenho essa vontade. É difícil ver o jogo andando ali e, muitas vezes, não operar porque eu já bati a meta, entendeu? E isso acaba te atrasando no jogo. O problema é o seguinte, é quando você perde, eu, por exemplo, vou falar de mim que tô muito tempo. Vamos supor que eu venho lá 10, 15, 20 semanas positivo ganhando, 20 semanas. Aí, numa semana, eu vou lá, devolvo, porra, três meses. Eu falo, pô, eu tenho três meses pra recuperar, porque se eu quiser recuperar esses três meses que eu perdi rapidamente, eu, possivelmente, vou ter que dobrar a aposta. E dobrar a aposta ali, em algum momento do jogo, pode me atrasar mais ainda, entendeu? É, tipo, desistir não é uma opção. Então, eu não posso jogar o meu dinheiro todo ali no operacional. Então, assim, em algum momento ali, eu vou ter que parar. Então, não dá pra dobrar a aposta. Porque se eu dobrar aquela mão pra ganhar rapidamente o que eu perdi, eu acabei de perder três meses, por exemplo. Né, isso é um exemplo. Eu tenho três meses ali na minha mão pra poder recuperar aquilo, isso vai me atrasar demais, entende? Então, se você cometer esse erro no meio do caminho daqui pra dezembro, por exemplo, isso eu já tô falando pra você que tá começando agora, porque pra quem tá lá de janeiro, já tem que vir com esse cuidado todo, entendeu? Tem que vir lá de trás com esse cuidado. Dezembro agora é só um fictício, porque vai entrar setembro, né? Você tem três meses pra dar o start. Então, você não pode perder na semana, muita semana de trabalho ali, cara. Muitos meses de trabalho. Um mês de trabalho já é muito, velho. Um mês de trabalho é dinheiro pra caralho, meu irmão. Então, assim, uma semana de trabalho é o teu risco. Não tem erro. E o risco é baseado no que você pode perder, no que é confortável pra sua conta. Você tem que ter várias jogadas. Você não pode eliminar o teu jogo, entendeu? Em apenas uma, duas, três, quatro jogadas. Porque se você pegar... Ela demora. Sabe qual é o problema? Demora a acontecer. Que nem a gente tá dois meses pra meetup e só a sequência louca. Essa semana, justamente, a gente pegou uma semana bem parada. Semana passada foi uma semana muito difícil. Mesmo assim, já conseguimos sair positivo. Foi uma semana curta. Essa semana, por exemplo, tá sendo uma semana bem curtinha ali no canal. É uma semana já de dois stops, por exemplo. Bum, bum, e bum, bum. Dois stops. E eu dou a terceira. Eu tô ali, tá ali dentro do canal e eu dou a terceira. É, mas não é obrigação nenhuma você recuperar. Porque esses dois stops tá no risco. Quantas semanas a gente já não vem positivo, entendeu? Eu já venho quatro anos lá no Fiamate Club. No Fiamate App tem dois meses que a gente trocou o club pelo app. Aliás, clica no link aqui embaixo e vai lá pro Fiamate App. Então, quantas semanas eu já não vinha positivo, entendeu? Então, se eu decidir parar essa semana, meu irmão, é só uma semana de entrega. Porque o meu risco tá dentro do meu risco da semana. E isso vai me permitir continuar no jogo sempre. Eu tô muito cuidado pra não perder muito. Tipo, eu sou um cara que me obrigo muito a bater meta cedo, entendeu? Tipo, terça-feira minha cabeça tá preparada pra meta já. E eu tenho que bater meta, senão eu fico puto. E assim, cara, eu não aceito perder muito dinheiro. O que é perder? A minha semana é muito dinheiro. Uma semana a minha de stop é muita grana, entendeu? Porque eu jogo muito dinheiro. Eu diria que eu não aceito perder muito tempo de trabalho, entendeu? Eu não aceito. Um mês, dois meses, três semanas, não aceito jamais. Então, eu não vou colocar ali no jogo isso. Porque isso vai atrasar o meu plano que eu tenho lá. Porque eu penso assim. Se eu manter X semanas consecutivas até encontrar a coringa que eu vou tomar três e vou parar. Se eu fizer isso por quanto tempo eu vou atingir X valor, entendeu? Quanto de valor, Marcelo? Não sei se vocês vão saber nunca. A FOP nunca vai saber. Antos tempos, né, meu irmão? Eu sei se vocês vão saber não. Então, é isso. Se você quer realmente chegar até dezembro positivo, né? Segue as dicas que eu passei nesse vídeo. Não tem outro caminho, entendeu? Foque em tudo que eu te ensinei nesse vídeo aqui. E Deus vai te abençoar e tudo vai dar certo pra você começar 2025 positivo. E daqui pra frente aí, né? Todas as suas semanas aí positivas. E quem sabe o ano que vem, pela primeira vez, o seu primeiro ano positivo, né? Quem sabe o próximo mês, o primeiro mês aí de muitos. Deixa o like aí, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, balão? Vamos que vamos. Tchau. Tchau.